O presidente Renan acolheu a tese de que não há necessidade de convocar o Congresso para responder as questões de ordem, portanto é um fato consumado, a CPI mista pode ser instalada e na terça-feira o presidente recolherá os nomes indicados pelos partidos para a composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras. E aí então na terça-feira nós teremos duas CPIs? Com esta decisão certamente a CPI do Senado estará anulada, os líderes se entenderão para indicar integrantes apenas da CPI mista. Não há razão para estabelecer esse paralelismo com duas CPIs tratando da mesma investigação. Agora uma vez apresentados os nomes, qual é o próximo passo? É o presidente marcar a data para a instalação da CPI. Assim que os nomes forem entregues ao presidente Renan, ele definirá a data da instalação da CPI. Agora não haverá demora quanto a essa entrega, né senador? É, espero que nenhum fato novo surja para empurrar o início dos trabalhos. Como já dissemos, o calendário é especial, um calendário diferente, calendário do ano eleitoral. A partir de agosto dificilmente se fará qualquer investigação, já que estaremos em plena campanha eleitoral. Então é preciso trabalhar rapidamente para até agosto apresentarmos algum resultado. Agora então, nos próximos dias, uma das duas CPIs certamente será instalada? É, provavelmente a CPI mista será instalada nos próximos dias. A do Senado está mais do que garantida? A do Senado será preterida, já que nós não pretendemos instalar duas. Não há razão para duas. Então teremos apenas a comissão parlamentar mista de inquérito, oferecendo espaço para que os deputados federais possam participar ativamente dos trabalhos.